Sete horas e vinte e sete minutos, o conjunto moderno da Pampulha que reúne a criação de grandes artistas brasileiros com reconhecimento internacional como Oscar Niemeyer, Wuller Max e Cândido Portinari está completando oitenta anos. Embora um dos principais cartões postais de Belo Horizonte tenha conquistado há sete anos o título de patrimônio cultural mundial, ainda há problemas sem solução, como o volume de esgoto e lixo despejados em seus afluentes, além do assoreamento. Marifestantes na região da Pampulha pedindo limpeza, pedindo um olhar para a região, que segundo os moradores está abandonada nos últimos tempos. Marcio Saldanha, presidente da Associação do Bairro Ouro Preto e também integrante deste movimento Reage Pampulha, conversa com a nossa reportagem. Hoje é um grito de um olhar mais apurado do poder público no que diz respeito à região da Pampulha? E o que a gente quer? A gente quer que a Prefeitura resolva o problema da Lagoa da Pampulha. Em 2006 começou um processo de 468 páginas. Foi feito pelo IEFA, pelo IFAM e isso foi para a Unesco para ser aprovada como patrimônio, patrimônio daquilo que Belo Horizonte tinha de mais ideal, de mais importante. Isso foi realizado, demoraram sete anos e em 2003 saiu o resultado. E até hoje a gente não consegue. A gente não consegue fazer a manutenção da Lagoa da Pampulha. Então o que a gente vê hoje aqui na porta do zoológico é uma verdadeira vergonha. Está tudo assoreado e a gente não aceita mais. A população não aceita mais. Vamos lembrar de dois mandatos atrás relacionados à Prefeitura e Municipal de Belo Horizonte. Todos os prefeitos que lá passaram, ah, eu entrei na justiça contra a Copasa. Resolveu o quê? Nada. E sobre o que o Poder Público pode fazer, uma CPI está acontecendo, inclusive, na Câmara Municipal. E a gente vai conversar agora com o vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, o que a CPI vai apontar para ajudar esse movimento? Porque há uma expectativa muito grande dessa ação da Câmara Municipal. A CPI está trabalhando desde o início do ano e ela faz a investigação minuciosa de todos os contratos de tratamento de água e desassoreamento da lagoa. Afinal de contas, a grande questão é, trata-se de um patrimônio cultural tombado. E está havendo muita negligência do poder público. A gente vê o lado oeste da lagoa sendo mutilado, tendo as enseadas assoreadas artificialmente, tendo plantios irregulares de plantas para criar cortinas de proteção vegetal para as pessoas não verem os problemas que estão acontecendo na lagoa. E tudo isso associado a contratos milionários que vêm sendo renovados ao longo dos anos. Então é uma operação de fato enxuga-gelo, ou seja, você gasta, 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 mas nunca chega numa solução efetiva. A Copasa, em nota, informou que mantém um trabalho contínuo para evitar que o esgoto chegue até a lagoa da Pampulha. Segundo a empresa, nos últimos 20 anos, a companhia investiu mais de 615 milhões de reais em ações para despoluição dos custos de água e ampliação da cobertura dos serviços de coleta e tratamento dos efluentes na bacia hidrográfica da lagoa. Repórter Fabiano Frade. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte afirma que as ações de limpeza da lagoa da Pampulha têm dado resultado e devem ser mantidas. Diariamente é feita a limpeza do espelho d'água e manutenção da orla com a retirada de 5 toneladas de lixo durante o período de estiagem e de 10 toneladas no período chuvoso. Em 8 anos, no período de 2013 a 2021, foram retirados cerca de 1.300 metros cúbicos de sedimentos da lagoa com a execução dos serviços de desastoreamento. Está prevista para este ano uma nova contratação para retirada de 390 mil metros cúbicos. Além disso, desde dezembro de 2015, a Prefeitura realiza o serviço de tratamento da água da lagoa, o que tem inibido significativamente, segundo a nota, as algas e o mau cheiro. A Prefeitura também destaca na nota o plano de ação para ampliação do sistema de esgotamento sanitário na bacia da Pampulha. Consequência de ação da Procuradoria-Geral do município de Belo Horizonte junto à Justiça Federal com o objetivo de acelerar o atendimento pelo sistema de esgotamento sanitário na bacia a partir de cronograma de ações e de aplicação de 150 milhões de reais pela Copasa em BH e contagem nos próximos cinco anos.